Papo de Criminalista, eu sou o Mário de Oliveira Filho, trazendo informações úteis para o exercício da advocacia e sobre as coisas importantes que acontecem no nosso mundo jurídico. Vocês lembram um vídeo que foi postado aqui no Papo de Criminalista no dia 15 de junho de 2020, um ano e quatro dias atrás. Aquele vídeo falava da juíza da sexta vara criminal federal de Santos, Liza Talbemblat, num exemplo assim majestoso, em todos os sentidos, de imposição de um sistema inquisitorial, ditatorial fascista, na condução de um interrogatório, que era defendido, o réu, pelo advogado Alex Ossendorf. Alex, advogado de escola, de primeira linha. Quando o cliente falou que não ia falar nada a respeito de perguntas das partes, mas iria responder somente as perguntas da defesa, a juíza se saiu com essa. Veja aí para você lembrar. Você não vai responder nenhuma pergunta que eu for formular? Não, senhora, só pela advogada. Tá, então o senhor vai invocar seu direito ao silêncio. Silêncio, questão de ordem, não é isso. Ele falou que vai responder somente as perguntas do advogado dele. Então, nesse caso, é o seguinte, uma vez que não vai ter contraditório, que é o último que fala o advogado, isso aí não vai acontecer aqui. Esse ato vai terminar aqui, por quê? Porque não vai ter contraditório, e não vai ter ampla defesa, e não vai ter devido processo legal. Por quê? Eu vou indeferir isso aí, porque é inconstitucional. Não vai acontecer. Vocês viram que forma delicada de falar? Ela, então, julgou inconstitucional o artigo 212. É inconstitucional. Pronto, ela decidiu que era inconstitucional. E que indeferiu o pedido. Acabou. Que se dane o artigo 212, que se dane o Código de Processo Penal Democrático, que se dane tudo. Aqui quem manda sou eu. Pronto. O Alex impetrou uma ordem de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Que, por mais absurdo que possa parecer, foi denegado. É, foi denegado. O TRF3 disse, não, está certo, não pode falar, não. Se optar pelo silêncio, é o silêncio para todos. Mas o Alex não se deu por vencido e foi para o STJ. O ministro relator era o Félix Fischer, que está licenciado, e assumindo, no lugar dele, o ministro jesuíno Rissato. E a ordem foi concedida liminarmente. Tem um ano isso, hein? Anulou tudo, anulou processo, anulou tudo, volta tudo a estaca zero para o interrogatório ser realizado da maneira que tem que ser realizado. Dando-se a oportunidade do interrogatório seletivo. Isso é um bom exemplo de algumas coisas. A primeira é, como é importante o advogado, o criminal, jovem ou não, estar preparado para enfrentar a situação. Saber como se portar. Saber o que falar. Quando falar. Consignar. Como consignar. E o Alex dá uma aula, nesse sentido, no vídeo. Ele foi sensacional. Esse é um ponto muito importante. Aliás, nós agora, no dia 23, aqui do Papo de Criminalista, nós vamos lançar um curso. É um curso online, que você compra o curso, fica com ele para o resto da vida. E é a Instrução Criminal Coração Pulsante do Processo. Dia 23 é o lançamento do curso. Fique bem atento. Você vai comprar, são 18 aulas. E essas 18 aulas você vai carregar para sempre com você, para fazer as suas pesquisas, as suas consultas. utilizadas, inclusive, como citação nos seus trabalhos. Enfim, é um negócio bem bacana. Então, a primeira postura é essa. A segunda é não desistir nunca daquilo que é o direito, daquilo que é a justiça. Não se intimide com a derrota. Os inimigos do processo penal democrático, que ainda são muitos, vão ser vencidos um a um, em bloco também. O que precisa prevalecer é o Código de Processo Penal Democrático. Parabéns ao meu querido amigo Alex Oxendorf pela vitória. E eu vou deixar o número do habeas corpus para vocês, deixei para o final. É o 639-247. 639-247-STJ, ministro Jesuíno Rissato, que é um desembargador convocado para ocupar temporariamente a vaga do ministro Félix Fischer. Papo de criminalista, a gente volta. Um grande abraço.